A Faculdade de Odontologia de Piracicaba, a FOP da Unicamp, recebeu o Colóquio de Lógico e Pensamento Crítico, que integra o calendário da Unicamp anos 50. O evento é, na verdade, uma reprise das edições que aconteceram em Campinas e Limeira, mas contou com novidades. Nós tivemos, em um dos eventos que fizeram parte dos 50 anos, a oportunidade de conhecer a professora Ítala. E nessa oportunidade nós vislumbramos, conversamos com ela sobre a importância de trazer esse tipo de tema para os educadores. Principalmente dentro da cidade de Piracicaba, que nós temos um público bastante eclético, bastante numeroso, e ela, uma pessoa extremamente preocupada com a educação, se dispôs a se deslocar até aqui e fazer esse trabalho em conjunto com os nossos educadores. Toda oportunidade que nós temos de integrar a rede estadual ao mundo acadêmico, a renovação do conhecimento, já que nós vivemos hoje num mundo em plena transformação, permanente transformação. Ter uma pessoa com a vivência acadêmica da professora Ítala é absolutamente uma oportunidade que não podia ser perdida. Portanto, fizemos um esforço, mobilizamos os nossos professores e estamos aqui hoje tendo essa oportunidade de ouro, de estar junto com uma pessoa com esse grau de conhecimento. O diretor da FOP, professor Guilherme Henriques, comentou a importância de receber um evento da Unicamp destinado a professores da cidade. A FOP tem uma relação muito íntima com a cidade de Piracicaba. Nós temos, inclusive, parcerias para o atendimento odontológico. Então, esse carinho com que Piracicaba trata a FOP e o recíproco, o que a FOP pode oferecer para a cidade de Piracicaba, isso a gente faz e procura fazer com frequência. É muito importante que isso aconteça. A professora Ítala Otaviani, que ministrou a palestra, explicou o tema abordado no evento. E é com muito prazer que eu venho, porque é fundamental. Esse é um papel que nós devemos desempenhar, em especial a universidade pública, prestando, contribuindo para o benefício da educação no Estado. Então, é sobre isso que eu vou falar a eles. Eu vou mostrar que existe logicidade em outros tipos de pensamento que não apenas no aristotélico. que nós podemos ter um raciocínio aceitável, mesmo não raciocinando de acordo com os princípios que Aristóteles nos deixou. E os professores estavam animados com a parceria da rede estadual de ensino com a Unicamp. É o caso da professora de Sociologia, Silvia Pérez. Eu acho que, na dimensão de todas as ciências humanas, eu acho que esse colóquio deve ser interessante, porque faz com que nós, professores, a gente pense um pouco na construção do nosso conhecimento, na forma como a gente vai passar isso para a sala de aula. Eu sou professora do ensino médio, de Sociologia, e eu acho que o estudo do pensamento crítico vai fazer a gente rever a maneira como a gente está passando o próprio conhecimento científico para os alunos. Eu acho que a universidade pública tem que estabelecer parceria, sim, com o ensino público estadual, uma relação entre o ensino superior e o ensino médio, o ensino fundamental, para que os nossos jovens saibam mesmo da importância de cursar uma universidade e da importância do conhecimento para o desenvolvimento humano. Não só para o desenvolvimento profissional, para conseguir um emprego digno, mas como ser humano mesmo, o conhecimento é importante para a nossa formação, para a nossa vida em sociedade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto